Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco de como a igreja lidar com os velhos, os ancianos, os idosos que participam e qual deve ser a participação deles. E eu levantei no último bloco uma pergunta para a gente abordar aqui, acho que vai para o quarto bloco também. Esse tipo de pensamento molda como nós pensamos e construímos coisas. Então hoje no Brasil existem igrejas, faixa cígnea, que são segmentadas por faixa etária. Eu citei uma bola de neve que eu até participei de alguns cultos e acho fenomenal. A palavra é fantástica, mas não precisa ser um guru, um entendedor para entrar lá e vai. Isso aqui é uma igreja para o jovem. Então o público é uma praça de surfe, o louvor é reggae, a ambientação com luz escura, uma coisa meio praiana. Talvez para um idoso entrar aqui ele não vai se sentir. Nem para todos os jovens não, é uma tribo. Exato, qualquer idoso que entra aqui, por mais que ele goste da palavra, acha interessante, está dando louvor a Deus, ele não vai se sentir à vontade de trazer sua esposa, porque é um ambiente muito segmentado por faixa etária. Aí a gente precisa entender também o seguinte, tudo que tem vida cresce, tudo que tem vida envelhece. Essa igreja, ela tem o que, 14, 15 anos, pessoas que eram crianças lá, hoje já são adolescentes. Qual o sentido de vida e a rotatividade? Eles também vão envelhecer. Então querendo ou não, você acaba caindo naquilo que jovem é quem se sente jovem. Porque se o membro está lá há 30 anos nessa igreja e ele se adaptou a essa cultura... Não tem tempo assim de igreja, mas eu entendo. Não tem, vamos lá, a igreja tem que ter essa... Essa que você citou, ela tem 14 anos, a bola de neve tem 14 anos, se eu não me engano. Então vamos lá, mas a igreja vai chegar. Daqui a pouco a igreja está com 30 anos e o membro que está lá, ele envelheceu dentro da igreja nessa cultura, ele está acostumado a isso. Então não vai ser um cabelo branco ou outro que vai tirar ele da igreja ou uma prancha de surf que vai tirar ele do convívio. Entendeu? Porque o meu pensamento é até um pouco diferente, que eu acho que é verdade. Talvez você crescer naquela cultura, mas por exemplo, eu já passei pela época de reggae, de rock, heavy metal, que era muito... Hoje eu não consigo nem ouvir esse troço. Hoje é mais para uma louvorzinha, uma bossa nova, um negócio... Agrada o meu ouvido. E eu falo assim, poxa, eu estou jovem ainda. Não, jovem quem se sente jovem. Não, mas... Entendeu? É difícil tu achar alguém de 45, 50 anos que gosta de heavy metal, mas todo mundo na adolescência gostou. Então assim, porque é natural de mudar o gosto com o tempo. Você até pode curtir. Eu ainda gosto de rock'n'roll, mas... Tem uma faixa aqui que é uma gritaria doida que... Você gosta do rock'n'roll moderno ou do rock'n'roll que você ouvia quando tinha 20 anos, 25 anos? Isso aí não faz tanto tempo. Eu vou fazer 50 anos agora, dia 20 de agosto, você pode me dar presente. Mas aquela banda estava bombando, aquela Beatles. A questão toda é a seguinte, na minha percepção, uma igreja, ela pode até ter dados na faixa etária. Ela deve até ter isso, tanto para a criança até o idoso. Ela precisa ter essas atribuições. Mas o ambiente de culto, o culto público, que a gente chama assim, ele precisa ser de todos. Eu fico muito constrangido quando eu vejo um culto que ele só atende a uma faixa etária. Eu acho que igreja é o conjunto da obra. Eu tenho uma visão de igreja que eu carrego comigo de muito tempo, que não tem nem a ver com a idade, mas acaba tocando nisso. Eu era pastor de uma igreja, aqui mesmo em Jacarepaguá, e no meio do culto eu olhei para a igreja e lá estava. Um rapaz que era mestre em biologia, hoje inclusive ele está em Rondônia, na Universidade de Rondônia, foi reitor, um profundo, um cientista, um cara extraordinário. E ao lado dele, um senhor semi-analfabeto, ele um cientista, o senhor um carroceiro, ele branco, o senhor negro, e eles dois abraçados adorando a Deus, cantando ao senhor. Essa imagem de igreja nunca me fugiu, nunca me saiu, porque essa para mim é a vocação da igreja de Jesus. É a igreja que junta, e não é a igreja que segmenta. Segrega. Você está entendendo? A igreja é um conjunto, é um conjunto da sociedade num todo. Então, ela precisa atender ao idoso no sentido, o jovem na igreja, ele não pode descartar o idoso, ele tem que atrair esse idoso. O idoso na igreja não pode descartar essa coisa, não, ele tem que atrair esse jovem também. E tem que caminhar junto. Então, essa igreja que segmenta em demasia o processo do culto como um todo, eu acho que está equivocada. Ela precisa rever alguns conceitos, porque igreja é o todo. Ela pode, claro, segmentar em algumas atividades. Eu tenho na igreja. Eu tenho, desde trabalho com crianças, tenho o chamado Face Group, que é o meu grupo de adolescentes, que chama Face Group, e é onde eles se reúnem, a tribo deles. Onde eles fazem os esquemas deles, as discussões deles, os debates dentro da realidade deles. Tem o projeto de terceira idade na igreja. Num sábado desse aí, nós vamos ter até um momento de beleza dos idosos. Que seja até mais movimentado do que o dos jovens. Os velhinhos da igreja lá, os caras são radicais, os caras, para acompanhar os velhinhos da igreja, são fortes. Mas o que eu fiz? Eu peguei um casal de diáconos, jovens, a moça médica e ele dentista, jovens, para cuidar dos idosos. Liderar a terceira idade. Exatamente. E eles fazem como se estivessem cuidando dos pais deles. E o que é lindo no processo todo, mas eu acho que a igreja precisa ter esse atendimento. Mas no ambiente macro, aquele lugar do culto, da igreja, eu não posso dar preferência simplesmente, ah, vamos só a nossa música, é só pop rock, é só rock and roll. Não! Vamos cantar em nos tradicionais. Vamos cantar as canções antigas, vamos pegar os inários, vamos trazer também, vamos mostrar para essa molecada que a igreja não nasceu na sexta-feira passada. Que a igreja tem uma história, tem uma tradição. Isso é passado em tudo, a liturgia passa isso. A liturgia passa isso, a inologia passa isso. Então você precisa, tem muita gente que acha que a igreja de Jesus começou nos anos 80, bicho, com a igreja. E tem igreja que acha isso também. Não, que nós começamos o movimento do golpe. Começaram nada, bicho. Não começou nada. Começaram a papagaiada. Tem gente que quer ir para fazer, não é papagaiada. A igreja está aí. A igreja não começou quando as rádios, as rádios FM foram compradas. A igreja, a música, desde antes de Vitorino Silva, antes de Feliciana Amaral, esses caras todos que cantavam, cantavam na maneira daquela época. E estavam ali adorando a Deus. Então a gente tem que parar com essa ideia de que o jovem sabe tudo. Porque, na verdade, a gente precisa juntar isso. Juntar essa força toda, com essa experiência toda. Porque a própria sociedade, André, ela está clamando por um ponto de equilíbrio. Convergência, né? Uma convergência. É verdade. A igreja... Cada um fala uma língua. A igreja não pode perder a essência. Paulo vai dizer a Timóteo para guardar o bom depósito. Eu fico preocupado que já tem igreja. Se você chegou na igreja, mas você é um líder de skate, você vai ser o ministério do skate. Se você chegou na igreja, é o da capoeira, você vai ser o líder da capoeira. Eu não vou criticar, mas a igreja tem que manter o que o pastor falou, a essência, a palavra, aquilo que não é da agora, é de antigamente, e nós temos que ter um cuidado. É, mas eu vou até, o senhor está falando aqui, adicionar algumas questões, porque para mim, eu acho que é até além disso, né, do que fazer. Porque, por exemplo, quando eu falo um pouco sobre segmentar por idade, não é nem para falar mal, mas é para alertar e ajudar no sentido de, olha, qual vai ser o ciclo de vida de uma pessoa dentro de uma igreja dessa? Será que uma pessoa que entra em uma igreja que é muito segmentada, ela vai ficar lá 5, 6, 7 anos, vai casar lá dentro, vai achar sua esposa lá dentro, vai ficar mais 5, 6, vai ter filhos, depois de ter filhos, será que ali ela vai se sentir bem naquele ambiente, ela vai envelhecer, vai continuar sendo um ambiente bem? Porque não é só por ela nascer lá e se sentir bem lá porque ela se cuidou lá. Por exemplo, os jovens que estão entrando lá, que estão cantando reggae, que estão usando bermuda, como é que eles vão olhar para a pessoa que nasceu nessa igreja? Entendeu? O cara está lá, ele está com 50 anos, mas ele está 20 anos naquela igreja, mas vai entrar um jovem novo, já vai começar para olhar, chegou hoje, vou olhar para ele e falar, o que esse velho está fazendo aqui? A gente toca reggae, aqui a gente gosta de rock and roll, porque convivência de igreja não é só a música, é como a juventude e os ansios se dão, como é que eles enxergam um ao outro? Ah, esse não sabe de nada, chegou agora. Esse já está velho, já está cansado, não sabe o que está fazendo. Como é que eles vão enxergar entre si quando o ambiente é muito segmentado? Porque quando, geralmente se você bota, deixa eu sair de igreja, deixa eu ir para um ambiente mundano, pega uma discoteca, pega um clube desse e bota um casal de velhinho entrando, a juventude toda vai começar, o que esses caras estão fazendo aqui? Isso aqui é uma night, isso aqui tem luz, não sei o que. Às vezes é a mesma coisa que acontece no ambiente de igreja, né? Vem o culto jovem, ué, o que esses ansios estão fazendo aqui, estão sentados, vindo para o culto jovem? Em culto jovem de igreja existe isso, imagina num ambiente do culto público, né? Esse é o ponto, professor Cid, que eu coloquei no sentido de, eu entendo que pode crescer, mas será que não vai trazer aí um atrito desnecessário de como enxergar o outro? Acaba havendo atrito, até porque toda cultura que ela tem uma base tribal, ela fica ultrapassada, com o tempo fica ultrapassada, toda base que ela é tribal, ela fica ultrapassada. Então você veja bem, eu me lembro que eu estava na igreja, eu era garoto, e a igreja que eu cheguei, que eu congregava, que eu congregava, tinha um irmão que tocava um acordeon, tinha um irmão que tocava um acordeon, eu não lembro se tinha outro instrumento, lembro do triângulo que o irmão tocava, aí de repente teve aquela meio que revolução dos jovens e tal, nós fizemos uma campanha, eu era bem adolescente, mas o grupo fez uma campanha, o pastor autorizou, nós compramos a tal da guitarra elétrica, que a igreja não tinha a guitarra elétrica, mas só que no dia de estrear, que orou o instrumento, teve irmã que levantou e foi embora. Tem o outro lado também. Teve irmã que levantou e foi embora, porque... E a bateria então? É, a bateria quando chegou... É, então assim, as coisas, a própria igreja, ela vai mudando, ela vai envelhecendo, ela vai sofrendo uma influência social, ela vai sofrendo uma influência externa, então aquilo que hoje é algo que é do jovem, amanhã vai deixar de ser, amanhã vai deixar É, então assim, uma coisa que eu acho interessante, porque realmente a igreja passou por isso. Será que também, às vezes, essa polarização de hoje o jovem olhar para o ancião e falar tô cansado, né? É porque também, acho que no curso da igreja, ele passou por esse processo, porque o jovem também, no início, onde não tinha muita abertura, ele era muito... Não, aqui é inário mesmo, é desse jeito, e não vamos aceitar. Aí, quando ganharam um pouco de... Aquela famosa, quando era minoria, quando virou maioria, tornou o outro minoria, né? Tem um pouco disso, eu brinco muito em evangélico, a gente tem que ter cuidado para não ser assim, a gente era minoria, todo mundo apontava o dedo, agora a gente é um pouco maior, a gente fica apontando o dedo para os outros, né? A gente quer pisar na cabeça dos outros. Quer pisar na cabeça dos outros, é um pouco assim. Então, acho que polariza, e isso também é um resultado histórico da igreja, de polarização. Mas não deve ser assim, eu acho que essa é a história, mas a história não está aí para ser congelada e permanecer como está. Ela pode ser mudada. A gente está aqui discutindo exatamente porque a gente quer pensar um outro modelo, um modelo mais sinergético, um modelo onde os idosos e os jovens converjam, onde eles trocam ideias e experiências, onde a ajuda, a voluntariedade dos jovens vai estar anexa à experiência do idoso. Então, eu acho que tudo isso, não é porque foi assim que a gente vai repetir isso, ah, não, eu, poxa, imagina, eu também, eu fui criado na igreja também, meu pai tocava acordeon, você entendeu? Não falei mal do acordeon, não, não pensa nisso. Meu pai tocava acordeon e toca até hoje. E assim, aí entra a guitarra, vem a bateria, o meu pai, ele tem que quase que aposentar acordeon, porque não há espaço para ele, nesse sentido. Então, nós temos que trabalhar uma junção, nós temos que perceber a dinâmica da vida, a dinâmica de todo o processo. Eu acho que é trazer todo mundo para o mesmo barquinho, nesse sentido. Vamos para o intervalo? E daqui a pouco, eu vou levar para o último, porque eu acho isso muito interessante. A igreja, ela é influenciada e influenciadora da casa e também é uma extensão um pouco da casa da pessoa. Então, ou seja, quando a gente está falando também de guerra de gerações, a gente não está falando de povos que não se conhecem, nós estamos falando de pais com filhos, de avôs com netos. Eles, às vezes, estão na mesma casa e vão para a mesma igreja e, às vezes, a igreja é muito mais dissonante do que na casa dele. Talvez, na casa dele, eles conversem bem, tenham uma boa comunicação. Mas, chega na igreja, a igreja parece que interfere e não existe comunicação entre um pai, no ministério dele, talvez, qual é que ele participe, um avô de melhor idade ou terceira idade, com um neto dele que está nos jovens. Parece que não tem comunicação na igreja e, às vezes, na casa tem. Ou, às vezes, é o contrário também. Ela sofre a influência da casa. Às vezes, na casa não tem e, para a igreja, ela vem assim. Qual o papel da igreja, então, de, além de se comunicar entre si e dar espaço para os idosos, é consertar casas nesse princípio, né, de não se comunicar em casa, como é que a igreja pode ajudar a se comunicar e até o idoso ter espaço na sua casa, que a igreja pode também fazer isso. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais. Mais, mais de Deus pra mim.